Você conhece uma planta que tira a dor do seu machucado, de um corte, de um ralado? Eu vou mostrar para vocês aqui no sítio que a gente tem uma planta que ninguém precisa plantar ela, ninguém precisa samear a semente dela. Ela nasce por conta, não sei como que nasce, provavelmente é da natureza mesmo, os passarinhos que fazem a dispersão das sementes, não sei como que é, mas todo lugar tem pessoal, todo lugar tem, pelo menos aqui a gente tem de monte, só que tem a época certa, tem a época certa que ela nasce, aí tem uma época que ela some. Vou mostrar para vocês ela pessoal, que está no meio do pasto, ela nasce no meio do pasto, e dá uma olhada para vocês verem o tamanho da ovelhinha, quem que lembra da foto que eu postei dela esse tempo atrás, o tamanho que ela estava? Olha o tamanho dela já, olha só, muito grande gente, muito grande e curiosa. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a planta, que gente, se você tiver um corte na mão, no dedo, e você esmagar a folha dela e passar em cima, eu tenho certeza para você que vai diminuir pelo menos 50% da dor. E é famosa, é muito famosa, olha aqui, ferveu aqui agora. Olha, bastante pé, muito pé dessa planta, e eu quero ver aí quem que tem dela e quem que conhece, provavelmente muitas pessoas têm. Olha, isso aqui gente é o famoso mentruz, ou mastruz, depende da região, como que é na sua região, fala para a gente aí a cidade que você mora e como que é chamado essa planta aqui. Aqui a gente chama de mentruz, olha o tanto de pé que tem, olha o tanto, aqui tem uns pés mais grandes, e ela tem um cheiro muito forte gente, a folha dela, tem um cheiro muito forte. Aí como é que faz? Faz igual a outra lá que eu gravei o vídeo para vocês. Arranca as folhas dela, pode ser com caule, pode ser sem o caule, pode ser só as folhas. Esmaga bem, esmaga bem, se bom é ter um pilãozinho para esmagar, esmaga muito bem, e passa em cima do machucado, deixa em cima do machucado, coloca um curativo ali e tal, ele por baixo, que você vai sentir a dor sumir, aos pouquinhos vai aliviando a dor, e é um ótimo medicamento natural também gente, isso aqui é uma ótima planta medicinal, uma ótima mesmo. E como vocês podem ver, tem bastante pé, só aqui tem mais de 10. Mas se for rodear o pasto inteiro, aí você vai achar um monte, e é muito top gente. E o que eu gosto também, muito, é que depois da chuva, olha como é que o mato fica verde. Olha que verde, uma coisa mais linda gente. E graças a Deus né pessoal, a gente tem, olha aqui o tanto, a gente tem essas plantas medicinal, a gente tem as plantas medicinal, que nasce por conta, a própria natureza faz nascer, não é ninguém que planta, e eu nem sei como é que planta isso aí, eu nem sei se é por semente, como que isso aqui nasce. Muito top demais mesmo gente, quem conhece fala aí pra nós.